Bom, são 3 horas da manhã e eu acabei de chegar da sessão de pré-estreia dos Vingadores Guerra Infinita. Fala galerinha do Comentário Nerd, beleza? Aqui quem tá falando é o Henrique e agora eu vou trazer pra vocês a minha crítica ao Vingadores Guerra Infinita, sem spoiler algum. Se eu tivesse que definir o filme Vingadores Guerra Infinita em uma frase, eu definiria que a Marvel teve culhão. O filme é espetacular, cara. Assim, a gente tá há 10 anos tendo filmes de super-heróis da Marvel, né? O filme Vingadores Guerra Infinita, ele coroa os 10 anos de filmes que a gente tá tendo da Marvel desde o Homem de Ferro 1. E desde o Vingadores 1 de 2012, a gente tá sendo apresentado brevemente ao Thanos. E nesse filme do Vingadores Guerra Infinita, nós finalmente vemos o Thanos em ação. Nós finalmente vemos o Thanos sendo o vilão do filme. E que vilão foda. Cara, assim, motivação, atuação, CGI. Parece que ao longo, né? Desde 2012 até os dias de hoje, eles vieram aprendendo com os erros e estudando uma forma de tornar o Thanos um vilão. Assim, a beira da perfeição. A forma dele atuar, a forma... ele é um personagem muito impactante. Ele é um personagem que, obviamente, ele é grandalhão, ele é gigantesco, mas ele é um personagem que você sente que ele é algo a mais. Logo no início do filme, nos primeiros 10 minutos, você já é impactado pelo vilão. Os irmãos russos, né? Que dirigiram o filme, eles estão com uma pegada muito diferente. Eu gosto muito da direção dos irmãos russos porque eles dirigiram pra mim o melhor filme de heróis até eu ver esse filme. Que é o filme do Soldado Invernal. Você percebe que eles têm uma direção de filme de super-herói completamente diferente. Por mais que o filme seja... tem um vilão gigantesco, tem uma coisa, assim, assombrosa. E, obviamente, uma coisa que nunca irá acontecer. Eles conseguem tornar isso, digamos que, entre aspas, real. O filme, obviamente, tem uma pancada de heróis. Tem heróis pra cacete. A gente tem os Guardiões da Galáxia, os Vingadores, Homem-Aranha, Doutor Estranho. Enfim, tem herói pra caramba. E o que eu achei mais legal é que eles conseguiram dividir os plots desses personagens. A gente tem vários personagens subdivididos e várias histórias se desenvolvendo separadas. Que, no final, elas se entrelaçam. E, quando elas se entrelaçam, você entende a história. Além disso, a gente tem uma participação, digamos que, muito maneira do Stan Lee. Porque sempre eu gosto das participações de Stan Lee e, cada vez, eles fazem uma participação, assim, mais inusitada e mais interessante. Obviamente que, nesse filme, nós temos algumas perdas. E perdas que me doeram demais, meu coração. E cenas... As cenas dessas perdas são cenas lindas. Meu Deus do céu. Uma mais linda que a outra. Também, outra coisa que muitas pessoas ficaram na dúvida, né? Todo mundo sabia onde estavam as joias, exceto uma joia. A joia da alma. E eu, infelizmente, tinha tomado um spoiler, há duas semanas atrás, de como que essa... Onde essa joia estava, como que ela surgiria. E o que acontece? Esse spoiler, infelizmente, estava certo. E esse spoiler contradiz várias teorias malucas aí que você viu na internet. Todas essas teorias estavam erradas. Várias teorias falando besteira. Na verdade, a joia da alma é uma das cenas mais impactantes do filme. Quando você entende o que está acontecendo, é foda. Quando eu... Cara... E é tudo uma questão muito de diálogo. E quando você vê esse diálogo, você fica extremamente impactado. Obviamente, nós temos vários super-heróis e um vilão monstruoso, gigantesco e sensacional. Que acaba, até, de certa forma, ofuscando a ordem negra, que são os filhos deles. Na verdade, são os generais do exército dele. O Thanos é tão gigante, tão monstruoso e tão impactante, que ele meio que acaba ofuscando. E você nem acaba meio que ficando com medo desses generais. Você acaba até entendendo que eles são meros cartas descartáveis. E que, na verdade, o que importa é o fucking Thanos. Eu espero que eles te lembrem. Bom, eu ainda preciso matutar um pouco o filme na minha cabeça. São três horas da manhã. Eu vi o filme às duas e meia. Duas e meia terminou a sessão. Mas eu estou aqui começando a entender e achar que esse filme é, sim, o melhor filme da Marvel. Eu ainda preciso reassistir, assistir mais umas duas vezes, para ter essa ideia concretizada. Porém, esse é o filme mais ousado que a Marvel fez. Como eu falei no início do vídeo, eles tiveram um culhão de fazer um filme com algo inimaginável, que é sensacional. O final do filme é uma das coisas mais fodas que eu já vi no cinema. Eu fiquei, assim... Cara, eu queria me levantar e sair correndo igual maluco, porque o final te pega de jeito. E me pegou de uma maneira que, cara, foda. Agora a gente tem que esperar aí os próximos filmes. A gente vai ter aí o filme do Homem-Formiga, que não deve ter muita ligação com essa história. Mas talvez tenha alguma ligação. A gente tem aí mais filmes. Eu quero muito ver o filme da Miss Marvel. Quero muito mesmo. Quero muito ver o próximo Vingadores para esse fim dessa história, que me deixou maluco. Então é isso. Essa foi a minha criticazinha rápida, porque eu preciso dormir, porque eu tenho que acordar às 7 horas da manhã, porque eu trabalho amanhã. A Marvel está aí tirando a minha noite de sono. Eu ainda vou ter que editar esse vídeo para tentar soltar para vocês ele de manhã. Então, por favor, cara, pelo meu sacrifício todo, esmaga o like aqui embaixo. Comenta aí se você viu o filme. Vale a pena lembrar, tomem cuidado, que pode ter spoilers nos comentários aqui embaixo. A gente sabe que tem muita gente aí babaca que gosta de comentar spoiler aqui embaixo. Então, tomem cuidado. Eu vou tentar sempre limpar aí os spoilers, mas tomem cuidado. Tomem cuidado. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até o próximo vídeo.